Bora com o ano novo vai ser bom hein galera Zack, você também acha que vai ser bom? Vai né fala, tem eu vou portão Então galera, bora pro rancho aí com a gente Curtir mais essa aventura aí Vai ser uns vídeoão da hora O Léo vai estar lá também, todo o pessoal, minha família Vamos ver o que a gente traz pra vocês, uns daily vlogs Fazer umas trollagens aí com o pessoal também Que vai estar toda a família reunida Eu acho que vai ser da hora galera Como vocês estão vendo aí, tem o dog tendo com a gente Né Zack, manda um salve aí, fala pro pessoal Deixa bastante like hein galera A gente não tá nem ligando pra câmera Trampei hoje, o de hoje já tá pago E agora vamos passar de buscar a gata Buscar minha namorada E vamos pro rancho galera Não dá pra ir de moto, porque tá cheio de coisa aqui atrás Não importa, a mala tá com som pra levar A ir de moto vai ficar meio difícil, o tempo aqui tá meio nublado Pelo que minha mãe falou, o tempo lá tá bonito Acompanha esse vídeo aí que vai ser da hora galera Já deixa bastante like aqui no começo E se inscreve no canal Rumo aos 10 mil inscritos, pra ter 5 mil inscritos esses dias Obrigado a todos Agradeço de coração mesmo E vamos pra cima galera 10 mil inscritos, depois 100 mil, 1 milhão Até onde Deus quiser Bora com a gente Rapaziada, eu peguei a gata ali Bora Isso aí seu xereta O que você quer? Deixa no saco Agora eu tenho que levar uma facada aqui no posto né Porque tá caro hein Meio tanque Colocou uns 50 conto Que dá pra ir pra uma fome lascada mano Hoje eu não comi nada de manhã Passa aqui no MEC, pegar um lanchinho e parte pro rancho Vamos embora rapaziada, agora abastecer o carro, vou abastecer eu E a garrafa também Pô, acho que o senhor tá bonita hein Olha galera, o lanche dela Tá mó ajeitadinho mano Eu não quero comer o lanche não, foi bonito É, mas o Vitrio é misturado, mas tá gostoso hein Tá ferrado, eu já tenho um balanche agora Vindo o trampo do Léo aqui Bora fi pro anjo Bora é, tô preso Ixi, tá na jaula hoje É, até surtar Que hora que você vai? 17 horas Ah, suave Aí ó, aqui ó, o dog vai junto Tá, pô, você tá levando sua casa Piu, o carro tá carregado Isso aí Kiki, você não viu o porta-malas, a caixa de som A garrafa do tereré, tem tudo mano 16 sucos lá de... De limão? De limão Nossa, também tô levando uns 5, 6 Tava tomando até agora suco de limão, tô até enroado A garrafa do tererézinho vai bem Ah, vai bem, tô roando pra lá até a noite então Beleza Morou? Alô Quaseada do céu Você liga nesse tempo, mano Vai chegar com chuva, eu tenho certeza Tomara que isso seja passageira, né Que a mãe seja um solzão Aí, tá brabo, hein Esse lado aqui já tá mais bonito, ó Aí, o pessoal jogando bola já Falar do acelar Falar do acelar Falar chuva Maria Aí, povo doido, tudo gritando, galera Demorei? Demoraram Falei que o GPS dá certinho Ah, foi aniversário da minha mãe, galera Foi ontem E a Nora desnaturada não deu parabéns É, hoje que ela foi da aula Rapaziada, o pessoal já foi tudo tomar banho Pra comemorar o ano novo Eu vou ali mostrar o rio pra vocês Vamos, Isaac Eu vim aqui só uma vez, galera Vou mostrar pra mina ali também Como que é E o tempo até agora não melhorou não Mas deu uma segurada Já não tá mais preto igual antes Tomara que amanhã saia um sol Rapaziada, que paz Nossa, graminha Muito louco, ó Tá deixando bastante like aí no vídeo Se inscrever no canal E rumo aos 10 mil inscritos, hein, galera É da outra vez que eu vim aqui Ainda não tinha construído essa passarela ainda não Mas pelo jeito ainda não acabou Tá faltando a cruzita ali, ó Você tem essa parte reta Ah, é o Rio Dourado, galera Olha que loucura Rapaziada do céu Vocês já sentindo o cheiro aí? Tá top, hein Você é louco, aí Preparações, ó Seu lasso caiu aqui banquei, hein É mesmo? Aí, agora sim Até gostou essa carne O 13º tá inteiro, cara Tá inteiro Aí, deu bom Deu banho já Agora só vamos esperar o rango Nossa, preparado de fome, galera O bocolhão tá aí também Pra dar animado pra nós Sonzinho O pessoal já tá cozinhando ali já, a família Caixa de doce ali, ó Que mais tempo E a fome, grande? Tá grande Nossa Picanha não sai nunca, galera Olha o tamanho da Olha Rapaziada, agora chegou a hora, hein A hora mais esperada do ano Olha Isso é doido A última do ano, hein A última do ano, hein Tem que ser completa essa, né Essa é uma boa coisa também, Larissa? Olha a Larissa, tá pra poder, hein Eu vou ter Passou, outra é minha Ai sim Vamos comer, Larissa? Vamos comer, né 20kg de linguiça, dá pra gente comer? É, não Não dá, tem que ser mais? Tem Eu tô comendo demais, hein Mentira, é assim, ó Olha, eu tenho outro Coitado Rapaziada, a minha de seis é doida, porque a minha é, mano Agora é a sessão cinema, logo no... Quase no ano novo, eu vou assistir filme Como é doido? Tem um telão ali Seu traço A trança do rei careca Vamos, chama? Trança do rei careca, depois que vem em alto mar O que que é? A trança? É Verde Rapaziada, a sobremesa de ano novo aqui da galera Nariz entupido, aquele doce com doce de leite Doce de maria mole e doce de banana Bom dia, falou do dia Bom dia Filmeu muito? Não Galera, ontem eu fui dormir, mano Nem terminou o vídeo aqui com vocês Agora é nove e meia da manhã Ontem eu fiquei bêbado de sono Porque eu não bebo, né? Estou quebrado, hein? Agora eu vou tomar um cafezão da manhã ali Esse vídeo vai ficar por aqui, galera Espero que vocês tenham gostado Não deixe de se inscrever no canal Deixa bastante like Que vai ter mais vídeos, beleza? Pro like pro pessoal Que vai ser da hora, galera É isso aí Falou? Fui Tchau 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 Tchau